No vídeo de hoje, nós descomplicamos as informações do empréstimo pessoal online no Verde. Vem comigo! O empréstimo pessoal no Verde, ele é indicado para pessoas que não conseguem empréstimo em banco tradicional ou preferem fazer desde a simulação até pegar o dinheiro sem sair de casa. Você pode emprestar de R$ 500 a R$ 4 mil, de 3 a 12 vezes. Quer mais praticidade? Você pode fazer o empréstimo direto pelo aplicativo. Como todo empréstimo, você precisa ficar ligado no custo efetivo total. Esse é o valor real que você vai pagar por todo o empréstimo. No No Verde, as taxas variam de R$ 7,9 a R$ 15,9 por mês. Na hora de fazer a simulação, fique atento se a empresa atende o seu estado. Para fazer a simulação é simples, basta colocar o valor que você quer emprestado e em quantas vezes você gostaria de pagar. Depois disso, responda algumas perguntas pessoais, anexe alguns documentos e aí é só esperar a análise da empresa. Se tudo estiver correto, o dinheiro fica disponível na sua conta em um dia útil. Você quer fazer o empréstimo no Verde? Basta acessar www.foregon.com e confira os detalhes. E nós continuamos aqui, descomplicando os bancos.